Bom, hoje é dia 3 de maio de 2018, meu terceiro dia de férias. Esse ano eu completo 15 anos de policial militar e vou fazer 43 anos. Já sou cabo da PM e eu enfrentei muitas dificuldades para conseguir isso. Engolei muito sapo, passei por certas dificuldades profissionais, enfim, estamos aí. Hoje é um dia em que eu estou aqui na robovia Bandeirantes, estou viajando, estou curtindo a vida. Essa motocicleta aqui é a motocicleta que eu mais gosto, é a minha Dyna, a minha Harley Day from Dyna. Hoje eu tenho 17 motocicletas. E é isso aí pessoal, estou vivendo bem a vida. Eu espero poder assistir esse vídeo daqui a 10 anos e cada vez mais orgulhado do que eu tenho feito. Gosto muito dessa jaqueta, ela significa muito para mim. Essa aqui é a jaqueta do filme Harley Davidson e Malboro Man, que o Mickey Hurt usa. É um cara que eu curto muito e ele tem uma Harley Davidson prata, uma FX, é a minha uma Dyna. Mas o que vale é a ficção, o que vale é o cinema, o que vale é a arte. Falando um pouco de arte, dia 13 agora eu vou gravar a próxima parte do filme do Rico Dalassan, do clipe, que está muito legal. E é isso aí. Esse ano que passou eu gravei Escape do Brasil e fiz pequenos trabalhos. Eu espero que esse ano seja um ano mais lucrativo, mais feliz. Não só para mim, para todos os meus amigos e familiares. E que Deus nos proteja. É isso aí. Amigos do Churô, lembrando, eu ainda sou um integrante Zapata. Estou no Zapata Motoclube, amo muito esse clube. Todo mundo sabe que rodar com colete sozinho é um perigo, porque é um clube que vive em guerra. Vive em guerra com outro motoclube grande no Brasil. Mas é isso aí pessoal, rodar sozinho, sem o colete não é ser covarde, é ser inteligente. Beleza? Eu estou num clube que vive em guerra. Mais.